A meta do T2? A meta é não ter meta, né? Ah, eu não acredito! Eu não acredito. Por quê? Eu não acredito nisso! Ah, não, cara. Por que não vou dar um ticket, cara? Mano, o jogo é troll. Ele faz de propósito. O jogo faz de propósito isso, cara. É algoritmo isso aqui, hein? Aí você fala, pô, vou quitar. Vou perder meu item X-Draco lenda que vai vir agora? Mano, você já viu essa história? Esse aqui é planejado, esse aqui é algoritmo, cara. Vamos ver. Feio. Nem sorte deu! Não, não tava esperando o item X-Draco também, mas, pô, nem sortezinha, cara. Arquitão é poderoso PC novo? Que PC novo? Tá doido? Esse PC aqui, fi, tô com ele desde 2018. Tomara que eu fique com ele até 2028. O Mirinha não precisa de muita coisa não, fi. Esse PC tá ótimo. Faço live e jogo, os eyes e tá ótimo, fi. Só pra ficar de boa aí já era. Passei uma pasta térmica nele nesse começo de ano. Ele tava esquentando muito, aí eu troquei o radiador dele. Eu fiz um negócio que deu uma estragada no meu final de noite ontem, mas gostoso, mano. Eu fiz pastel, mano. Tipo, eu comprei uma massa de pastel pra fazer um sábado à noite com a minha esposa e tudo mais. Mano, acho que até venceu. Acho que venceu esse final de semana a massa. Mas quando vence, tem mais uns dias. Normalmente, né? Aí tava de boa, falei, pô, vai perder essa massa. Eu vou fazer. Fiz uma carne moidinha ali. Vinasgreti. Pô, mano. Pastel com vinagreti é a oitava maravilha do mundo. Desculpa, mas quem não comeu isso aí não sabe o que eu tô falando, mano. Projeto pro ano que vem ou pro outro, tá? Vamos com calma. Mas se... Tipo assim, quando a minha esposa passar num concurso, eu vou morar, mano, aonde ela passar, tá ligado? Aí eu vou mudar daqui. Aí eu vou ter que reconstruir o nosso estúdio, tá ligado? Aí eu vou fazer questão de ter um fogão e uma geladeira pra nós fazer uns rangos no meio da live, cara. Tá ligado? Vai ter, vai ter, cara. Eu vou fazer. Eu queria morar num sítio, tá ligado? Numa chacrinha. Mas, né? Minha esposa não aceita. E agora não tem como, né? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br Vem pro rei.